Música Como estamos? Bom pessoal, este é um vídeo informativo Chico Abelha não consegue mais Responder todos os comentários Não consegue mais ler todas as mensagens No Whatsapp E... Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus teve uma abelha na colmeia A rainha Que resolveu me ajudar, né mano? É, finalmente Finalmente, é Então é o seguinte gente A Adriana vai começar a responder Na medida do possível Os comentários Ela não vai passar o zap dela E nem vai passar nada pessoal Nem e-mail, nada Vocês façam as perguntas nos vídeos Relativos àquele assunto Que vocês estão querendo saber E ela vai tentar Na medida do possível Responder no vídeo Ou ela vai Relacionar as perguntas mais recorrentes Para nós podermos responder Num vídeo aqui Para todos vocês, né? Eu sei que cada um de vocês Quer ter um contato Particular com a gente Mas tornou-se impossível Devido ao tamanho do canal Então a gente encontrou essa forma E agora com a ajuda dela Eu acredito que vai ficar bem mais fácil Para mim Então eu peço desculpas Para todos aqueles comentários Que eu não li Para todos aqueles zap Que eu não respondi E nós vamos agora Passar para vocês Essas informações Que vocês querem saber Tá? Então Eu posso só falar uma coisinha? Pode Sobre o... É, gente Então como o Chico falou Eu vou olhar Vou ler todos os comentários Sempre dou um sinalzinho Mas vocês vão ver Que eu passei por ali Se for uma pergunta Que para mim é simples Porque é algo que eu já ouvi do Chico Então eu posso responder para vocês Sem erro Eu já respondo Do contrário Eu vou anotando Vou guardando as perguntas E aí o Chico faz um vídeo E respondendo Uma série de perguntas Tá? Eu nunca vou responder Para vocês Aquilo Ah, eu acho que é assim Não Eu vou sempre Pelo que o Chico pensa Ou pelo que ele me conta Ou pelo que eu pergunto Às vezes rapidinho Ele me diz Tá? Então Questão número 1 Eu pensei de começar Com os telefones É Questão número 1 Eu quero começar Com uma pergunta De vocês Na verdade Vocês querem saber Informações Sobre Mudar para roça Qual é a melhor região Valores O que eu tenho feito Para as pessoas Eu estou passando O nome dos corretores Então O nome e o contato Dos corretores Então eu vou deixar Uma lista aqui embaixo Na descrição do vídeo Vocês acessem A descrição Que vai ter Ou a meia dúzia De corretores Que eu estou indicando Mais que isso Em breve Nós vamos fazer um vídeo Com questões legais O que é preciso Que você levante Diante da lei Diante da lei Do meio ambiente Diante da lei Municipal Para que você Tenha uma mudança Tranquila Que você faça Uma aquisição Tranquila Do seu imóvel Na roça Mas também tem Uma outra questão Que é a questão pessoal Que já foi abordada Em outros vídeos Mas nunca é demais Responder Eu insisto Que para você Fazer uma boa escolha Você primeiro Você tem que Se perguntar Por que você está Saindo para a roça Por que você está Querendo ir para a roça A Adriana usou Uma frase De algumas pessoas Que tem escrito Para nós Assim Ah eu estou querendo Fugir para a roça Eu já não curto Esse verbo Fugir Porque se você Está fugindo De alguma coisa É melhor você lidar Com essa coisa No local De origem Melhor enfrentar A besta ali No local de origem Porque se você For para a roça A coisa vai atrás De você Porque a coisa 99,9% Das vezes É interna O bicho Que está assustando A gente É lá dentro Da gente Então Então A coisa vai atrás De você Quando ela é Essa coisa emocional Aquilo que tem a ver Com sentimento Quando é uma coisa Uma coisa Que é assim Ah muita poluição Eu quero ir para uma vida Mais saudável Aí é diferente Vou fugir da poluição Ok Aí sim é uma coisa saudável Mas fugir De sentimentos De dificuldades emocionais De tristezas De coisas que estão acontecendo Nas suas relações Aí realmente Não funciona Porque aquilo A dor Vai com você Vai com a tristeza Vai com a gente Onde a gente foi O que não invalida Também A sua mudança Porque assim Num ambiente da roça Vai ser você Com a coisa Porque na cidade Você vai ter mil desculpas Falar assim Ah é o barulho do vizinho É a poluição É o estresse Do emprego Mas na roça Você vai ser você Com você Porque você vai ser Seu patrão Ou você vai ter empregados E você vai ter que lidar Com a coisa mais de perto É uma oportunidade Mas tem que estar consciente disso Tem que estar consciente Porque aí fica mais difícil ainda Aquela dificuldade emocional Que você tem Mas está ali convivendo Com as pessoas Quando você fica ali Sozinho Com você É a hora E você tem que lidar Com aquilo Não é fácil Mas é grandioso Pois é Talvez você vai ficar deprimido Talvez você vai ficar desanimado Mas é ali que você Vai ter que encarar É isso que você vai ter que encarar Esse é o seu dragão Tá gente Outra coisa Relativa a isso também Vão aos locais Que vocês sentirem Alguma afinidade Alguma empatia Através de fotos Vídeos Cartão postal Comentários de pessoas Nada melhor Que um Que estar No local E em estando No local Você Escolhendo aquela Localidade Alugue um lugar Para você sentir Se você não puder alugar Fique numa pousada Um tempo Se você não tiver disponibilidade De tempo Passe um tempo Grande naquele local Para saber Quem é sua vizinhança O vizinho é uma pessoa Que você vai ter que conviver Por anos Talvez Então escolha bem Para você poder viver Bem Alguns meses Né amor Alguns meses Quanto mais melhor Assim Não 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 Formalize Nada Definitivamente Antes de Ter a segurança De que aquele local Disse sim Para você Né Que aquele local É agradável Para você Que as pessoas Do entorno Gostam de você E você também Gosta delas Né Tem um outro vídeo A gente vai colocar O link agora Aqui em cima Né Dicas e sugestões Para quem quer Ir mudar para a roça Esse vídeo Como teve bastante acesso Eu acho que ele tem Informações boas também Dê uma olhada Nesse vídeo Que tem Ele é especificamente Sobre esse assunto Tá É O próximo assunto Qual que é Você quer falar dos telefones Vamos falar dos telefones É o seguinte A dona Cida É Que começou com sabão de cinza Né Tá tendo Muita procura Esse sabão E as pessoas Vem ligar Mandar mensagem Para mim Para dar o telefone Liga para a Adriana Também Com mensagem e tal Então nós vamos Passar agora O telefone Da dona Cida E da Penha Para que vocês Quando quiserem Sabão de cinza Vocês Voltem para esse vídeo Porque vai estar Aqui agora A Adriana vai falar O número das duas O sabão das duas É muito bom Eu já experimentei Os das duas E nós vamos colocar Na descrição do vídeo Na descrição desse vídeo Vai ter um monte De informações importantes Sobre plantas medicinais PANC E o sabão de cinza E corretores Que podem trabalhar Na região E que podem ser Acrescentados Depois Se tiver algum Interessado Converse comigo A gente coloca O seu nome ali Se for na região Da Serra da Mantiqueira Se for na região Da Serra do Mar Ou do Sul de Minas Que são as regiões Que eu conheço Aqui né Vamos falar o telefone Então da dona Cida Dona Cida 012-99-727-9178 A penha Anota aí gente Penha 035-999-26-2481 Certo? Então O sabão de cinza Pra quem não conhece O sabão de cinza Ele é um ótimo Anticético E ele é indicado E já houve resultado Em muitas pessoas Por exemplo A filha da Adriana A Miriam Ela tem um problema De pele De acne De acne É Ela não fica sem Um dia que ela usou Agora sumiu o negócio E ela já está divulgando Com as mocinhas As amigas dela E todas estão adorando E estão querendo Então eu preciso ir lá Pra roça Pra trazer Encomenda pra essa menina Como o caso Da filha da Adriana Teve inúmeros outros De pessoas Que com pouco uso Já sentiram os benefícios Eu não sei indicar Pra quem mais ele serve Mas Pra afecções da pele Tá? Não sei se serve Pra vitíligo Não sei se serve Pra outras coisas Mais graves Né? Tem aquele Psoríase também Eu não acho Que isso vai curar Pode ser que sirva De alívio A gente não sabe É Mas assim Pra coisa simples Funciona Né? A filha do Ari Da Patrícia Também tá usando Pra uma situação Que era Erupções cultâneas Antigas Que não foi curada Com medicamento Alopático Tá funcionando também Então assim Não custa tentar Né? Então É um uso Que eu achei bem bonitinho Bem legal Pra quem gosta de animais É Pros animais Que tem problema de pele Algumas raças Tem bastante problema de pele Então Cachorinho de roça Né? Que vichinho pica E tudo É excelente Pra curar A pele dos animais Cachorrinho Cachorro O gato Esses bichos menorzinhos Né? O vaca Essas coisas Não sei não É Não sei Pode também Que falou pra mim De cachorro Cachorro e gato Então Esses telefones Que a gente passou Pra vocês Eles são zap E vocês Se a pessoa não atender Porque elas devem estar Recebendo muitas chamadas Vocês deixem uma mensagem De texto pra elas Que elas vão retornar E elas vão enviar Pelo correio Agora Quanto mais longe A distância aqui Da Serra da Mantiqueira Mais caro vai ser O envio Então O envio Às vezes sai mais caro Que o sabão Gente Mas olha É um produto Terapêutico Que vale a pena Se você tem a indicação De que ele é bom Pro seu problema Pode consumir Pode comprar Uma ideia Que eu acho legal É Se você Seu vizinho Algumas pessoas Querem o sabão Se encomendar junto Eu tenho a impressão Que diminui o valor Do frete Porque aí eu penso Vocês pagam juntos O valor do frete Boa ideia Então acho que compensa Enquanto lá Uns 5, 6 amigos Pessoas que se interessam Cada um pede O tantinho que precisa E racha o valor do frete Porque o problema É o valor do frete O sabão não é caro O caro É o frete Que fica às vezes Muito difícil É verdade Muito salgado Às vezes sai até Mais caro Do que encomendas caras Que a gente faz Você compra o produto caro Mas o frete é mais caro ainda É Como elas são Produtoras artesanais Elas ainda não fizeram Um convênio com o correio Que eu acho que é possível fazer Eu já indiquei Para elas fazerem E talvez vai baratear Elas ainda estão Numa escala artesanal E na verdade Espero que elas continuem Bom A outra coisa Que eu quero falar É sobre um vídeo recente Que a gente fez Sobre a Dilênia Índica Que nós vamos colocar A foto aí É a pata de elefante A maçã de elefante É o saco de adão É o saco de adão Árvore da pataca Árvore do dinheiro E essa fruta E essa fruta Que antigamente Para mim E para muitas pessoas Era considerada Um veneno Até Descobriu-se Que ela é Anti-reumática Ela deve ser Anti-inflamatória E o efeito É rápido A mulher do Ari Usou em questão De uma hora Meia hora Ela já sentiu Benefício Eu não sei Se isso vai curar Arrematismo de ninguém Mas deve aliviar Porque ela é Um anti-inflamatório Poderoso E a dona Cida Anunciou esse negócio Essa fruta E ela Disse que tem Alguma disponibilidade Dessa fruta Mas ela não vai ter Direto Porque ela usa isso Para fazer as receitas dela Fazer suco Então assim Quem quiser Pode entrar em contato Com a dona Cida Mas vai acabar Quem não conseguir Da dona Cida Existe na internet A venda Essa fruta Vocês podem digitar lá Saco de Adão Comprar E vai aparecer lá No mercado No Google Vai lá no Google Na busca Na busca E aí vai aparecer Diversos vendedores No mercado livre Tem também Da tintura preparada Tá certo? Agora Eu estava discutindo Com a Adriana aqui Que muitas vezes Vocês vêm perguntar Para a gente Coisas que dá Para ser encontrado No Google Facilmente Como que encontra No Google? Você pega O nome daquilo Que você está procurando E aí o que você quer fazer Com aquilo que você está procurando Por exemplo Comprar Saco de Adão Aí você digita Saco de Adão Depois Palavra Comprar Não precisa falar Quero comprar Saco de Adão Saco de Adão E comprar A máquina vai entender Que você quer comprar O saco de Adão Tá certo? Aí sim Por exemplo Você quer imóveis Você quer comprar um sítio Na Serra da Mantiqueira Você bota Sítio Serra da Mantiqueira Comprar Ou Terras Serra da Mantiqueira Comprar Ou Terras São Francisco Xavier Comprar E a Adriana Estava falando agora Há pouco Que não existe Só São Francisco Xavier Existem inúmeros locais Bonitos Com qualidade de vida Com bastante água Pra vocês que querem sair Do estresse da cidade Nós já moramos em três Nós já moramos em três E eu conheço E eu conheço vários Tem o sul de Minas Ali pro lado do Rio de Janeiro Tem o sul de Minas Aqui pro outro lado De São Paulo Mais pro interior De São Paulo Tem a Serra do Mar Tem a... Tem outros Tem vários locais Que vocês podem buscar Não existe só aqui Isso é o que eu conheço Que vocês viram através dos vídeos Tá? Acabou né? Sei lá Você tava começando a falar Sobre a fruta Não, mas O saco de Adão O saco de Adão Não Ah, é verdade Faltou O que é? O saco de Adão Pata de elefante Maçã de elefante Árvore da pataca Árvore da pataca Árvore do dinheiro É o seguinte gente Pra fazer o suco Vocês perguntaram pra gente Como é que faz o suco Vocês pegam um litro e meio de água E uma fruta E uma fruta inteira Vocês picam Elas sem o miolo Pode ser com a casca Bate no liquidificador Adoça se quiser Vocês tomem em seguida Porque ela vai oxidar Ela vai ficar escura Tá? E já consumam logo Isso aí já tem um efeito É... Antirreumático E já foi assim que a esposa do Ari tomou E funcionou com ela Quantas horas depois? Meia hora depois ela falou Foi o tempo dela chegar na casa dela Sim, foi engraçado Ela falou assim Tô sentindo falta de alguma coisa E essa coisa era a dor Que ela vinha carregando Você nem sabe o que é Não, eu tô tomando uma dor Usar a dor Então sentiu A gente acostuma com a dor Até né Um outro jeito de usar Vamos supor que você vai fazer um suco Com uma parte dessa fruta E sobrou outra parte Você pode conservar ela no álcool Álcool a 70 graus É o mais indicado Se você procura na internet Como que faz álcool 70 Porque o álcool normalmente é 90 e poucos Se você botar mais um copo de água Ele vira mais ou menos 70 Então você pega um litro de álcool 70 graus E meia fruta dessa do saco de Adão Aí você pode botar inteira ela Com caroço e tudo Joga ela dentro Espera 7 dias Aí depois você ou bota no borrifador E pode passar nos locais Onde que você tem dor Ai que legal Ou você pode pegar um pouco E passar com um paninho No local Pode fazer uma compressa Mas o importante Álcool 70 graus Porque senão ele é muito agressivo Para a sua própria pele O 90 graus E também não adianta nada Você usar um muito forte Que tem algumas coisas Que só saem com o álcool mais fraco Então você procure um álcool 70 Compra na farmácia Compra no supermercado Ou se você tiver um 90 e poucos Coloque uns 300 ml Ou um copo cheio de requeijão Nesse álcool 96 Que ele vai diluir um pouco Aí vocês botam um pouco mais Que metade de uma fruta Porque vocês vão ter colocado água Então o volume é maior Mas para um litro de álcool A 70 graus É meia fruta do sapo de Adão Esse álcool que você está falando A 70 graus É o álcool de cereais? É o álcool de cereais É uma espada Chega na farmácia E eles já te indicam É bem conhecido Eu acredito assim A pessoa não tem acesso Aí você dá para fazer com pinga Uma pinga forte Você vai lá e coloca Você sabe que já deu Se você não tiver acesso ao álcool Mas depois Sobrou aquele tanto Você colocou nesse álcool De cereais Espera 7 dias Mas daí você não pode mais pegar E fazer o suco com ela Ou pode Não, não, não O que está lá no álcool Depois você vai deixar lá dentro E você vai usando até acabar Vai afastar Não dá suco Acabou Você joga fora Não, não, não Botou álcool Já não pode mais fazer suco Já tirou o princípio ativo Não tem mais Tá Isso então Aí é o seguinte Sobre esses assuntos A propósito Sobre esses assuntos De plantas medicinais Eu quero recomendar um canal Que eu sou meio lerdo Eu costumo esquecer Mas existe um canal muito bom Que chama-se Vou botar o nome aqui embaixo Vou botar a descrição no vídeo também O link Autor da própria saúde Esse canal é do Daniel Forjas E ele explica direitinho O uso científico A comprovação científica E também alguns usos populares Ele é muito bom Porque ele fala dos dois lados Ele é bem didático E ele tem uma infinidade de vídeos Sobre praticamente todas as plantas Que eu procurei Ele tem informação Tá São vídeos curtos Que você vai aprender bastante com ele Acho que vocês deviam se inscrever nesse canal Pra informações de plantas medicinais Tem mais dois Que é o blog Come-se Que eu acredito que já esteja no Instagram Não olhei Eu vou botar também o nome aqui embaixo Come-se Que é da Neide Rigo Depois eu vou ver se tem Instagram Se tem outras coisas Mas o link eu vou colocar na descrição também Ela ensina Como identificar Como você fazer uso de plantas que não são convencionalmente usadas na alimentação É muito legal porque é uma linguagem fácil Não é científico nem nada E o outro é o Matos de Comer Que é o Guilherme Como é que é o nome dele? Esse você não colocou Chama-se Matos de Comer Esse tem Instagram E eu vou... Esse você não colocou mesmo Vamos lá Guilherme Ranieri Aqui ó É o nome dele Nossa gente Eu não tinha visto Eu não tinha visto Mas tudo bem Ele é muito bom também Então ele explica Esse já explica um pouco mais pro lado científico Mas também te destrincha tudo Você se sente seguro Pra identificar as plantas e fazer o uso delas Tá bom? Tem mais algum que eu queria passar? Não, acho que era esses Não, o que você queria passar era só isso Então, agora eu acho que a gente poderia falar Das perguntas que as pessoas têm feito, né? Vamos falar? Vamos Então vamos lá pro primeiro Quer dar o nome das pessoas? Vou falar Diga A Maria Helena Silva quer saber qual a planta que serve Para pedra na vesícula Para eliminar pedra na vesícula Você sabe? Pois é Então eu Gente, eu não sou entendido nem estudioso Eu sou uma pessoa curiosa Quando faz uma pergunta dessa Eu posso até falar De indicar algumas coisas que são boas pra vesícula Mas vai no Daniel Forjais Lá no autor da própria saúde Que ele vai falar com mais propriedade Tá? Todas essas plantas amargas Serralha Jurubeba Chicória Boldo Lozna Tudo isso ajuda Um bom funcionamento do trato digestivo Tá? Nesse aparelho digestório Que agora eles chamam assim Então vai ajudar de alguma maneira Agora Pedra na vesícula Eu sei que você não pode abusar de açúcar Pimenta Álcool Nada disso Tá? Quando ele não consumir Acabar com isso Não usa isso aí Tá certo? E assim Exercício físico sempre Né gente? Próxima J. Grege 2014 Disse que não vê o Chico plantando espinafre E pergunta se é difícil plantar espinafre Não O espinafre não é difícil plantar Eu acabo não plantando espinafre Porque eu tenho tantas outras coisas Que eu esqueço do espinafre O espinafre nasce muito fácil Em terra fértil Bem adubada Né? Bem arejada E se você comprar o maço de espinafre na feira Ele vai vir aquele talo com as folhas Você arranca as folhas Pra fazer picadinho Pra refogar No talo vai sobrar umas partezinhas mais durinhas ali Que tem as sementes Enterra essa semente pra você ver o que vai acontecer Uma hora vai nascer um pé de espinafre Você vai olhar e vai ter um pé de espinafre na sua horta Ele meio que se dá sozinho E de um ano pra outro Se você revolver a terra Ele vai nascer sozinho ali Uma vez que ele já tiver sido plantado lá Então espinafre não é difícil de plantar Gente Pode fazer Eu não faço de sei lá porquê Porque tem a taiopa Que já nasce sozinha Então elas são muito parecidas Eu acabo não plantando espinafre Mas não tem um tipo de espinafre Que você pegou uma vez na dona cida Que não sei se ele é diferente Tem um espinafre que não morre É ira É isso Tem um que não morre Que eu já vi É uma folha meio triangular Assim Eu já vi isso na Europa Mas tem aqui Eu já vi vendendo semente aqui também Ronaldo Domes Pediu pra dizer e mostrar O que é hortelã pimenta Então Hortelã Tem diversas plantas Que tem esse nome Deve ter umas 20 Eu conheço uma meia dúzia delas Tem o poejo Tem o levante Tem hortelã pimenta Tem hortelã peludo Tem hortelã graúdo Que já nem é muito cheiro de hortelã Já é uma outra coisa Mas eu não vou saber dizer Eu chamo um de hortelã pimenta Mas eu não sei se é Porque assim As denominações das plantas Variam conforme a região Hortelã pimenta É aquele que arde mais no seu nariz É assim que eu... Não é o que chamam de ross? Pois é Então Cada um chama um ross É, então Pode ser É um que parece É uma folha mais compridinha Assim Eu chamo de hortelã pimenta Porque ele é bem forte Né O cheiro dele Agora Eu estava falando com a Adriana Hoje de manhã É o seguinte Os hortelãs Quanto mais no sol eles ficarem Mais fortes Vai ser o aroma deles Né Todas essas plantas Assim É Como fala Alecrim É Aqueles Hortelã E manjericões Todos esses Orégano E tudo Botem no sol Que vocês vão obter Um aroma mais intenso Tá Que são os temperinhos São os temperinhos Que eles precisam de sol É Tá certo Então hortelã pimenta Eu não sei pro que você quer Exatamente hortelã pimenta Mas Eu vou tentar botar a foto Daquele que eu tenho Aqui vai ficar A foto pra vocês verem Tá bom Porque uma das fotos Que a gente mora A gente tinha vários tipos de hortelã Tem Né Na doido Em casa também Eu tenho uma É Vários tipos Vários hortelã E é gostoso Porque tem uns Que são mais suaves Outros são mais pungentes Outros são grandões Que é o graúdo Né Que é aquele do Alexandrino Esse graúdo é uma outra coisa É Que a gente usa mais pra tempero Né É Odete Alves de Oliveira Pergunta Se o Chico pode mostrar A folhagem saião Saião Mostra Aí você tem que mostrar Eu vou mostrar Vou botar a foto do saião Aí o saião Usado como cicatrizante Né E pra Quando você tem Um Queimação Né Tá A Lara Vitória Quer saber O que é Babatimão Então Barbatimão É uma planta Que É barba Barbatimão 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 Assim Eu lembro Bem de barbatimão Mas eu não Não sou íntimo Da planta Porque ela dá no cerrado Ela não dá aqui Na nossa região Uma época Que eu estudei Um pouquinho As plantas medicinais Fiz curso de ouvinte Na USP O professor falava Que é a base Do remédio Que chama-se Virgin Again Ou seja Ele é adstringente Então As moças Que já tinham feito Muito uso Né Dessa parte Elas Passavam esse negócio Ali E aí ficava difícil De entrar A penetração Era A base É o Babatimão Mas ele Eu sei que ele é um antisséptico Também É usado Para fazer Gargarejo Para Para a pessoa Que tem gengiva inflamada Ela perguntou O que Do Babatimão Não Ela queria saber O que é É Então É uma casca É usada É uma casca De uma árvore Do cerrado Que Da qual é feito O chá Para esse uso Não sei Se tem outros usos Porque eu nunca usei E eu não conheço Nem a planta Eu sei De ter Lido E ouvido falar A próxima É da Eliane Marques Na verdade Ela seria Para a Dona Cida Mas a gente Está em São José E eu Se lembrar Eu vou anotar E eu pergunto De novo para ela Eu vou perguntar Para o Chico Porque eu sei Que ele sabe Algumas coisas Então Eliane Marques Quer saber Da Dona Cida Mas a gente Vai responder Sobre remédio Natural Para a depressão Combater a depressão Então Para a depressão Eu vou botar O link Agora aqui em cima Do vídeo Do Paulo das Ervas Eu recomendo Que vocês falem Com o Paulo das Ervas Ele é bom para isso Ele é maravilhoso Ele vai te indicar Uma planta Que chama-se Junco E também tem uma outra Que é uma planta europeia Que chama-se Erva de São João E que é confundida Com a Erva de São João Nossa Mas a europeia É o hipérico Ela tem flores amarelas E ela Ela é indicada Para depressão A nossa Erva de São João Que tem flores azuladinhas E branquinhas Ela é indicada Como anti-inflamatório E analgésico Ela é outra planta Não tem nada a ver Uma com a outra Eu vou tentar botar As duas Para vocês verem E o hipérico Eu acredito Que vocês não vão encontrar Aqui na natureza Vocês vão ter que comprar O medicamento Mas ele é um fitoterápico É a base de plantas também Ele São as duas Que eu conheço Para a depressão Agora Depressão Eu gosto sempre de falar Não tenham medo Da depressão Não queiram curar A depressão Com remédio A depressão É um sinal Do nosso ser Do corpo Emocional Psicológico Espiritual De que nós estamos Saindo do Do melhor caminho Nós escolhemos Um caminho mais difícil Então o corpo avisa Através da depressão Para sair da depressão Encontrem Uma coisinha Que vocês gostem de fazer Respirem O ar toda manhã Agradeçam o seu dia E botem esse corpo Em movimento Procurem ser úteis É fácil falar Muita gente vai falar Que depressão É terrível E tal Eu sei Mas olha Agradeçam a depressão Encontre uma maneira De entender Que a depressão Não é um mal Que caiu Sobre a sua vida Que você é uma vítima A depressão É apenas um sinal De que você saiu Do caminho mais fácil E escolheu o mais difícil Peça Peça Para Deus Para encontrar O caminho mais fácil Respire Bote o ar Para dentro Sabe Se mexam Tentem Estar em contato Com pessoas Que precisem De você Para você Se sentir útil Necessário Tá bom As plantas ajudam Claro que ajudam Mas a gente também Tem que ter uma atitude Interior De querer mudar Tá bom É importante O nosso desejo Forte De querer a felicidade E se o Chico me permite Tem um trabalho Que eu costumo fazer Que alguns já sabem Que eu tive depressão Por muito tempo Hoje eu me considero Uma pessoa que está Muito bem Que eu não Estou dependendo Mais de medicação Eu estou super bem E muitos já ouviram falar É o oponopono Que é um exercício De dar o perdão E de receber Então é simples Você fica na posição Que você quiser Respira fundo Você mentalmente Repete Me perdoe Sinto muito Eu te amo Sou grata O grato, né? Então é só isso Senta do jeitinho Que você quiser Se quiser colocar A palma da mão Para cima Eu gosto Porque eu me sinto Em situação de receber Do universo De Deus, né? Então Só isso Me perdoe Sinto muito Eu te amo Sou grata Não precisa vocalizar Pode só pensar Medita, medita É bom emitir o som Eu gosto de Quando eu vou fazendo Eu gosto de Visualizando As pessoas Sabe? Da minha relação E que eu Quero muito Pedir E dar perdão Né? É sempre uma via de mão dupla Essa ferramenta É maravilhosa Chama Ho'oponopono Simples e muito eficaz Se vocês procurarem Se vocês procurarem Na internet No Youtube Tem várias Meditações dirigidas De Ho'oponopono E tem alguns Que tem as melodias Então você fica ali Com aquela melodia suave É muito bom E o vídeo te ajuda A repetir 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 Não se importe Com nada Que esteja acontecendo Em volta de você Não se importe Com o lugar Não se importe Com a sua posição Deitado Sentado Só fique Nessa Nessa reflexão Nessa repetição Eu dou Me sinto muito Eu te amo Sou grata Se bem que Você falou tudo isso Eu acho que a posição Da espinha ereta Você Nessa posição É a conexão Né gente? É É a conexão Então você está dizendo Eu quero me elevar Você não está largado Numa cama E emitir o som Eu acho que é importante Para você escutar também Parece que Você se mobiliza mais É uma coisa mais forte Aí é de cada um Cada um Claro Quem puder O que o Chico falou Da coluna De você estar com a coluna reta No começo é muito desconfortável Para quem não está acostumado Mas aos poucos O seu corpo Vai recebendo Essa informação E você vai conseguindo Então Mas no começo Você não está bem Você não está legal De saúde Emocional Fique na posição Que for confortável Para você Senta Põe um apoio Assim É Senta encostado Na parede É Encostado na parede Que facilita Um apoio E aqui fica mais confortável Não consegue cruzar a perna É Não consegue cruzar Estica Ou não consegue ficar assim Senta numa cadeira Bota o apoio ali E faz na cadeira Se você não consegue ficar com as pernas De determinada posição Não tem problema Não tem problema O importante É o seu sentimento A sua energia Sendo trabalhada E movimentando No exercício de perdão É isso que importa Tá bom gente? É uma coisa que eu faço Muito Muito É E se vocês tiverem algum desafeto Com alguma pessoa Alguma mágoa e tal É especial Mentalize essa pessoa Isso E faça a intenção pra ela Isso Imagina a pessoa sentada assim Na sua frente E fale com ela Fale isso Me perdoe Sinto muito Eu te amo Próxima Próxima Deixa eu ver aqui Depressão já foi Nayara Mãe e filhos É que o negócio dela É Nayara Mãe e filhos Sabe o perfil dela Quer saber da dona Cida Tô passando pro Chico Como fazer o remédio Receitinha Para dar a sua mãe Essa Nayara O Chico já explicou Que o remédio Que a Nayara Tá perguntando É da fruta Do saco de adão É Eu acho que pode ser Daquela que ela fez Da pita Que ela pegou Bom, então Vai que é da pita Você sabe falar A da pita Eu não vou falar Porque eu não sei Então querida Se for da fruta Que eu entendi Que era da fruta O Chico já explicou Se não for Nayara Liga pra dona Cida Então se você não conseguir Ela não te atender Deixa a mensagem Lá no whatsapp Que vai chegar o momento Que ela ou a netinha dela A neta tá ajudando A Dulce A Dulce vai Te responder Tá bom? Vamos lá Sueli Romualdo da Silva Quer saber Como tirar Ou clarear a pele Tirar as manchas Que ficam Depois que está O furúnculo E quer saber Por que o furúnculo Vai e volta Mesmo não comendo Carne de porco Então ela já não come Então ela já não come Carne de porco Há 10 anos Tem furúnculo Que vai e volta E aí fica Aquelas manchas Na pele Existe um jeito De melhorar Essa pele? Eu tô lembrando Do pau das ervas Aqui de novo Eu não vou saber Eu não vou saber dizer pra você Será que o sabão de cinzas Vai clarear? Eu não sei dizer Não vou saber dizer E agora Mas eu posso Imaginar Por que o seu sangue Tá assim Tudo que sai Do nosso corpo É melhor Do que aquilo Que fica lá dentro E que a gente não vê Então comece agradecendo Que esse furúnculo Já está saindo Em saindo Incomodando você Ele está te avisando De alguma coisa Que eu não sei o que é Mas Certamente Alguma coisa tóxica Que está vazando por ali Pode ser no nível alimentar E também no nível Dos seus pensamentos As suas emoções Talvez você esteja Alimentando algum pensamento Ou vivendo uma emoção Uma relação Que esteja intoxicando você O excesso vai saindo por ali É isso que vem na minha cabeça Graças a Deus Graças a Deus que está saindo Se não sai Se fica Se cresce lá dentro Cresce em câncer Quando sai A gente consegue ver E a gente consegue escolher E procurar um caminho Através do que a gente está enxergando Ali Então você Veja aí com você Nos seus pensamentos negativos Por exemplo Você está Às vezes é um mecanismo Automático Uma água É um mecanismo inconsciente Assim Você não está legal Aí você vai e come Um monte de chocolate Acho que quem faz isso Já percebeu Que saem umas espinhinhas Ou umas perebinhas Uma alergiazinha Então assim Todo excesso Ele vai De alguma maneira Ou sair Ou se instalar Lá pra dentro O seu está saindo De graças a Deus E procure Ver com você Faça um exame Com você Veja Se você está pensando mal De alguma situação Pensamento Sabe assim Fofoca Sabe Pensou mal De alguma pessoa Pô Tire o foco Fale assim O que está acontecendo De positivo aqui Na minha vida Ou na própria pessoa Que você está Pensando mal Porque tem positivo Sempre Mas a gente escolhe Ficar no negativo Quando a gente escolhe O resultado Vem Em forma de mágoa Em forma de raiva Em forma de tristeza E A gente vai Do mesmo jeito Que a gente não tem Discernimento Sobre aquilo Que a gente está pensando A gente também Não vai ter discernimento Sobre aquilo Que a gente está comendo A gente vai ingerir Alimento tóxico E aí vai sair Para fora da pele Tá bom Tá E às vezes Isso eu não sou especialista É como eu faço Na minha vida Então eu estou Compartilhando Às vezes são coisas Que a gente já viveu Há muito tempo também Pode ser E vem Mastigando Aquela tristeza Um trabalho Que você está fazendo Forçado Alguém que te magoou Doeu tanto E não para de doer Nunca foi lá E não para de doer Sabe Então Quando acontecem Essas coisas O que está acontecendo Comigo Por que me entristece Por que me magoa Por que eu não estou Tão feliz Como eu gostaria de ser Aí a gente começa A caminhar para a cura E aí quando caminha Para a cura Para de aparecer Um monte de coisa Então procuremos o positivo Porque sempre tem Em toda situação Todos nós Outra coisa Você já fez Passar para o público O telefone Cida bem Alexandrina Ah que a gente chama Eu nunca não Alexandrina O telefone da Alexandrina Vai estar na descrição Do vídeo Esse eu sei de cópia Porque eu já dei 500 milhões Então você fala Que eu não sei de cópia É 012-99629-1318 Esse é o telefone Da Alexandrina Vai estar E ela não tem zap Ela não tem zap Gente Infelizmente Ela não tem zap E eu não parei De gravar com ela Vamos gravar Sempre que pudermos E ela colocou Vídeo novo ontem É Bom Não tem Ah não sei como é Que vai ser bem Esquece Esquece Não existe É Falar Do confrei E da história Da Duna Maribé Bássica Ah o confrei Olha aqui Então vamos falar Da Adriana Na verdade Porque A Adriana Andou sumida Dos vídeos Primeiro que ela estava Viajando para o Nordeste No aniversário da Luísa Que a gente sempre viaja Juntinhas Nas duas E depois Ela chegou E foi para o dentista E teve um Começou uma viaçada É Começou uma inflamação No dente Com infecção E tal Ela não pôde ir para a roça Não pôde participar De coisas Que ela já estava Querendo participar No meio dessa história toda Né Para resumir É Ontem nós fomos ao dentista E o dentista Para a minha surpresa Né Que é um dentista Muito bom O doutor Norberto Que eu gosto muito Eu levei a Adriana lá Ele falou Para fazer Parar com tudo Que é antibiótico Anti-inflamatório Vamos fazer Bochecho com Com freio Eu falei Oh Com freio Por que o com freio Que eu fiquei surpreso Primeiro porque o com freio Ele está Ninguém está plantando mais Ninguém está vendendo As próprias farmácias Já não tem Porque foi descoberto Que ele é tóxico E ele pode até Dar câncer O uso interno Do com freio Tá Então antigamente Eu cheguei a comer Com freio Fiz salada Com freio Com freio Refogado E olha que eu tive Uma hepatite Logo nessa época Olha que interessante E ele é muito tóxico Para o fígado E algumas pessoas Mais que outras Podem ter insensibilidade Você não vai morrer Quando tomar uma vez Nem duas Mas não é legal Se botar uma substância Que você sabe Que é nociva Para dentro de você Então Eu fui procurar com freio Na roça a gente tem Eu vim Acabei vindo para São José Nós estamos aqui No apartamento Em São José dos Campos Por isso que vocês estão Vendo essa paisagem Maravilhosa aqui A gente está no quarto A gente está no quarto E nós pensamos Nós temos que fazer esse vídeo Então não vamos esperar Fazer na roça Bom O doutor pediu Para procurar o com freio E eu não achava o com freio E não podia ser com freio seco Assim que vende em qualquer lugar Era o seu com freio mesmo Eu fui procurar o com freio fresco Eu prefiro o fresco Não achei no parque Ali do lado Não achei nos jardins das casas Minha mãe que eu achei que tinha Porque ela já teve Não tem mais E Acabou que Eu lembrei de uma enfermeira Que faz uma pomada de com freio Maravilhosa Uma enfermeira de apenas 93 anos E eu liguei para ela E ela com aquela voz Jovial Falou Claro que eu tenho com freio Você pode vir buscar Aqui na minha casa E eu fui lá buscar Na casa dela A Adriana já estava fazendo Gagarejo com esse com freio Era um pezinho pequeno Coberto com uma tela Na sombra Eu falei assim Dona Mary Mas por que Que a senhora desse com freio Coitado Ele no canto Com essa tela em volta Com freio gosta de sol Ele precisa de luz E uma terra boa Ela estava num vaso Né Ele estava num vaso Ela falou Porque os bichinhos Comem ele E não sei o que Então eu resolvi Proteger com a tela E tal E o confreio Juro vocês Tinha 10 folhas Ela me deu 8 Eu me disse assim Eu falei Não Dona Mary Vai cortar Ai A enfermeira E aí eu falei Dona Mary Mas assim Se o confreio Está proibido Não é que está proibido Mas o confreio É tóxico Por que que a senhora Tem ainda aí Na sua casa Se a gente não pode Mais tomar chá Não sei o que Ela falou assim Meu filho Você está vendo A minha pele A pele dela É uma pele de bebê Ela passa confreio O creme de confreio Que ela faz Eu não sei Vai precisar ensinar Né gente É Eu queria muito Que ela passasse Essa fórmula E tal Mas sabe como é Aquela pessoa Muito criteriosa Não sei o que Agora eu sei Que é um cicatrizante Poderoso E é um anti-inflamatório Então Se vocês quiserem Lavar Se vocês quiserem Melhor Vocês vão pesquisar O confreio Pergunte pro Daniel Forjais Que ele vai dizer Pra vocês Como que dá pra usar Eu não vou saber Eu quero receita Da Dona Mary A mulher Ela vai querer tudo Eu quero Mas não estou Eu vou perguntar Pra Dona Mary Como é que ela usa E tal Como é que ela faz o creme É Mas eu acredito Que se você fizer Um chá Ou se não colocar Assim sobre a pele Também funciona Porque eu fui lá Porque eu fui lá no Daniel Saber um pouco mais Sobre o confreio Como fazer o chá E tal E ele me fala Que ele é bom pro câncer Mas como fazer O princípio ativo Entrar na gente Sem ser pela Via oral Ele simplesmente Machuca o confreio Faz uma pastinha E coloca sobre Era câncer no seio E diz que deu resultado Também Então o confreio É uma planta importante Ele tem outros usos Que eu não sei Mas que não pode ser tomado O uso interno Esqueçam Gente Amor Eu vou fazer uma pergunta Eu não coloquei aqui Porque até respondi Ela vai arder muito Me perguntaram Se o sabão de cinza Pode usar em ferida aberta Machucado Pode 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 sim Vai arder Pode Porque assim Você já viu aquela Ferida Lava com água e sabão Lava com água e sabão De cinza Vai arder Ah é verdade Vai arder Arde Porque qualquer coisinha No rosto que a gente tem A gente passa Dá uma ardida Pode sim E ele arde o olho Até um pouco mais Que o outro Porque ele é bem forte Mas não tem química nenhuma Gente Pode ficar tranquilo Não tem uma química natural É a química natural Ok Terminamos Deixa eu ver Aqui terminamos Deixa eu ver Quanto que tá Então amor É o seguinte A Adriana Ela tá assim Com essa cara toda Saltitante e tal Mas ela passou Uma semana brava Ela ficou de cama Tudo inchada Eu não sei nem Se ela vai conseguir cantar Até queria falar pra você Tipo assim O médico Larga O dentifo Falou que larga os antibióticos Mas não foi exatamente assim Eu já tinha terminado Sete dias de antibióticos Não sentou entrando em outro O anti-inflamatório É E aí ele explicou claramente Que agora eu tenho que ter alimentação E me defender O meu corpo tem que se defender Ela não tava com medo Gente Da infecção Porque eu tinha tanto enjoo Que eu não conseguia me alimentar mais Então ela tava fraquinha Pra me socorrer Porque não tinha mais jeito É Eu não queria que ela passasse Pro outro lado Não É Mas assim Eu fui ao médico Eu fui no ponto de socorro Fizeram um exame de sangue Dois dias seguidos Pra ver se não tinha risco De septicemia Então tem que Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Ela é forte Não é assim Carga tudo E pronto Não gente É sempre acompanhado Eu fui acompanhada pelos médicos E agora de um dentista Maravilhoso Legal Será que Dá pra tentar Sair alguma coisinha Dá Eu vou tentar Vou pegar o pelo Bem pequenininho Que como foi na boca Né gente Agora Agora dá pra até falar direitinho Que tava Que tava feia coisa E mais cheira Falsamentos Mais baixo Música 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 Ombu uva soa tat savitu pareniah Bargo tevasi adi mahi Di yu yu na prachodaya Saio, ne? Saio, saio sem chanar que to emocionato To emocionato Saio, saio sem chanar